Zumbi do característico que vibra nos meus tímpanos Como pedra que interrompe a corrente de rios límpidos Distante e profundo como quem sussurra sem fome Homeostasia da lágrima à alegria Homeostasia do céu à terra num único dia Homeostasia como meu pai dizia Nasci sozinho e vou morrer sozinho Andarilho perdido à procura do próprio caminho Pássaro livre que não volta a unir No espelho a mim mesmo minto Conto histórias sobre coisas que nem sinto Me levanto e esqueço o sonho De volta um dia a dia medonho Sussurro do vento que nada fala Animal faminto à procura de palha Sou funil que espalha Sou ponteiro inquieto que nada cansa Sou morteiro fúnebre que nada lança Motivação mística que a alma amansa Faz o corpo produzir suor E me deixa entrar na dança Com uma beleza cega que existe apenas nos olhos do observador Tenha certeza plena da saudade pelo teu amor Chama amena que causa prazer e dor Lírica destemida limitada pelo meu pavor Confissão ousada desprovida de sabor Repentindo o êxtase que me acorda Sou sujeito indeciso que dá o nó Mas desamarra a corda Homeostasia da hesitação à ousadia Homeostasia do sol quente à noite fria Homeostasia dos teus lábios à minha fantasia Te via sorrir Achei que entendi o mundo Não entendia nada Era um sorriso mudo Mas o incomodado que se mude, certo Sou refém do teu falar rude E de certo Nossa história tem final aberto Pedra rara são as suas esmeraldas O meu foco agarra e deixa as minhas angústias lavadas Como o álcool que as feridas sara Como o rebento que sai do solo na marra És estrela incandescente que brilha sem hesitar És aquela bela semente que procura o ar És singela centelha que queima sem machucar És astro de cor amarela que preenche o céu És júri, juiz, carrasco Eu sou apenas réu Não me entendo e a ninguém me abro Mas embaixo da luz intensa do candelabro Deixo a ti na chave de um coração machucado Homeostasia do comprometimento à promessa vazia Homeostasia a ilusão que a realidade desafia Homeostasia Você não conseguiu lá chegar Mas nada te impedia Engraçado Como o campo de flores Não esqueço do teu cheiro Mas tinha esquecido Que era meu isqueiro Talvez seja maior a tua astúcia Capaz de me enganar Sem deixar dúvidas Tchau Tchau Tchau